Muito bem pessoal, o Saldo MC está no ar! É isso aí, seja bem-vindo a esse programa feito pra você! É isso mesmo, olha e mande sua foto através do Instagram. Como? É simples, você vai abaixar primeiro o Instagram, vai tirar uma foto, postar nela e vai colocar hashtag, hashtag é a cadeia, é o jogo da velha, né? Aqui ó, tudo aqui ó. Exatamente. Fica assim no tribuna da massa aí ó, você sabe muito bem que é isso aqui ó. Tem muito aqui. É, tem muita gente que não sabe o que é hashtag ainda por causa da idade, né? Verdade, você que não sabe o que é hashtag, é isso aqui, o Joguinho da Velha. Joguinho da Velha é com eu no salada, ou pede pro neto ensinar a calícia. Muito fácil, e agora falso e verdadeiro cabrudo, né Rafael? É isso mesmo. Atenção estúdio. Calma, calma diretor, eu tô aqui escutando minha musiquinha antes de começar o programa, amor, você sabe que eu gosto de ouvir pra me animar, tá muito alterado, não se altere. Bom pessoal, seguinte, tu já viram que é bem difícil a gente desapegar dos nossos fones de ouvido, né? Mas agora, se essa notícia de hoje realmente tiver acontecido, tem gente que tá usando eles no lugar um pouco errado aí galera. É falso ou verdadeiro que uma mulher, ela se confundiu na hora de tomar suas vitaminas e junto com elas acabou engolindo um daqueles fones, aqueles bem modernos que não tem fio? Caraca, moleque, será que tem gente que é tão desligada assim? Sei não, hein? Só daí, tá com cara de ser falso. Falando que sai o som, sei lá, de certo. Quando acordei não te vi, em desespero. Imagina quando liga o botão. Vai, vai, senta, senta. Vai do céu, falando que sai o som do fone que eu vi. Eu acho que é falsa, não tem como. Ele gritou, tu-tu, que ligou. Ah, dá aquele sinalzinho aqui, ó. Ah, meu filho. Bom pessoal, agora a gente vai complicando com a mente, mas não serve isso aqui, né? Vamos sair daí daqui a pouquinho, vai ter a resposta do falso verdadeiro, né, Rafael? Será que o cara engoliu a mulher? A mulher. Um fone de ouvido? E agora tá... Tá ouvindo, o som tá sendo por outros lá, Aris. O mono estéreo tá... Por outro som, vamos ver daqui a pouquinho. Em que ano a Rússia passou a considerar a cerveja como uma bebida alcoólica? A, 2005, B, 2011, C, 2015 ou D, 2020? Resposta B, 2011. Então tá aí, em 2011, que a Rússia decidiu falar que é bebida alcoólica. Rapaz, até então era alimento. É. Vamos agora com o Instagram. Quem mandou a foto pra gente? Ó, quem mandou foi o Igor, mandou uma foto aqui pra gente. Boa, Igor. Ó, pra você aqui, ó, a boleiragem, meu querido. Valeu, meu querido. Quem mais mandou pra nós também? A Juliana tá com a gente aqui também, ó. Que foto bonita da Juliana, ela se posicionou na frente da TV aqui e falou, tira que eu sou fã desse programa. Isso aí. Obrigado, Juliana. Obrigado, gente. Bom, é agora, vamos pra o quê? Falso verdadeiro, descobri do fone, cara. Tô muito curioso. Tô muito... Será que a mulher engoliu o fone de ouvido? Tô muito curioso. É, minha gente, confesso aqui que eu tava até querendo muito comprar um desses fones aí pra mim. Tava aqui vendo uma promoção, mas agora que eu descobri que essa notícia é verdadeira, eu tô achando melhor ficar com esses mais sem pão mesmo, galera. Essa maluquice aconteceu com a Bel Coelho, uma chefe de cozinha aqui do Brasil. Depois de uma bela manhã de sono, ela acordou meio zonza ainda e aí ela pegou essas vitaminas que ficavam do lado da cama e botou tudo no bolso. E adivinha quem tava no seu bolso. Pois é, os fones. E quando a Bel foi tomar suas pílulas, ela pegou os fones por engano e engoliu tudo junto, gente. Aí, depois dessa atrapalhada, ela foi parar no hospital e os médicos constataram que tava tudo bem, que os fones já estavam no seu intestino e que agora era só esperar a natureza fazer seu trabalho mesmo. Ai, meu Deus do céu. Olha só, gente. Mas atenção, né? Da próxima vez, minha amiga. Rafael, ruim que você não poder usar o Bluetooth do celular até o fone sair, né? Imagina, eu já vi milho, mas fone nunca vi, rapaz do céu. Rafael, você já engoliu alguma coisa que eu não devia? Não, graças a Deus, não. Não? Nunca. Dá bem, imagina. Já vi gente com tesoura na barriga, mas fone é a primeira vez. Fone é a primeira vez também. Bom, pessoal, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, mas voltamos amanhã, Rafael. É isso mesmo, pessoal. Então, tchau. Tchau, valeu.